o salve tudo bem agora estamos começando nossa aula 2 módulo em inglês até um versão um tá bom hoje iremos falar sobre um assunto bem interessante dando continuidade né lógico da primeira aula sobre filtros isso mesmo isso aí então por que nós vamos falar sobre filtros agora o que isso tem a ver isso isso cara fica muito mais fácil mostrar também a lógica em código tá então a gente já vai fazer um código sem entender como é a sequência rápida ali do que a gente já fez na aula passada é porém antes de nós criarmos lógico esse código vamos entender para que serve um filtro ele nada mais é do que uma função de formatação dos dados na viu tá então perceba que você só vai chamar essa função ali para modificar na visualização desses dados ou seja os seus dados os dados mesmo realmente lá no seu módulo não serão modificados tá então apenas para exibição deles é isso mas que essas coisas lembra essas coisinhas aí é então como é que nós podemos fazer um fio primeiro antes de tudo vamos utilizar um filtro já existente do angular para entendermos tá porque olha aqui nessa expressão veja que na sintaxe geral eu tento a minha expressão entre duplas chaves correto ali vai ter o que aquela variável por exemplo nome título que tava ali que vem do ng módulo correto então nós temos essa variável ng módulo estamos parciando entre essas duplas chaves e aí se eu colocar um pipe essa essa coisa reta aqui certo esse caractere que é uma reta para cima isso é um pipe tá bom aí você coloca o que depois dele o filtro nome do filtro que você quer utilizar e caso ele tem algum parâmetro você vai utilizar dois pontos e passar o valor para o parâmetro desse filtro tá então como assim olha aqui nesse nosso primeiro exemplo de filtro nós utilizaremos o uppercase que é um filtro já nativo do angular tá bom vamos colocar lá esse código no nosso editor fora no editor de código então coloquei aqui ó apenas adicionei isso aqui ó pai porque tá nada mais não modificar nada mais essa parada aqui tá certo bom vamos lá conferir então onde é que tá rodando ó não esquece que eu estou rodando um http server aqui na minha pastinha tá certo lá tá bom ó então vou no exemplo 4 eu vou colocar aqui o nome minúsculo correto olha só tá tá vendo ali ó tá vendo ali ele está fazendo todas as letras com maiúsculo correto correto então óbvio óbvio que o uppercase faz isso né gente isso aí não tem dúvida é como nós temos o uppercase é óbvio que ele tem o que é o uppercase também né que ó menos opa salva aqui que é rodar de volta e agora minúsculo tá certo esse são filtros filtros que já vem no próprio emgo é nativo ali senão precisa lá nada para utilizado tá bom mas aí beleza que o emgo tem alguns outros vinhos que por sinal vou pedir como exercício pra vocês final da aula, não se preocupem que os filtros nativos, tá, vocês vão conhecer aí com os exercícios e aí, o que que nós temos então pra fazer, Suíça, porra, com essa parada, né, esse filtro ó, vamos criar um filtro nosso meu velho, o que que você acha, né é melhor, né, esse é o jeito fazer do jeito certo, bom como que então criaremos esse filtro basta que utilizemos a função filter como assim, como assim a gente fez aquele, ó, módulo aqui nosso módulo, então nós agora iremos criar um filtro neste módulo aqui, tá bom, então como que farei isso, ó, vou fazer aqui na outra linha, um ponto filter, tá, eu poderia colocar ali na mesma linha, tá, não tem problema, mas só pra deixar um pouquinho separado as coisas depois a gente vai colocar o filtro em outro módulo, não se preocupe que o nosso código do Angular vai ser modularizado pra caralho, tá bom então vamos criar aqui um filtro é, por exemplo, de inverter uma string, né como nós sabemos, não tem essa função nativamente no JavaScript então vamos criar aqui, ó primeiramente na função do filtro você tem que passar o nome que é esse filtro óbvio então vamos lá reverse name pode ser ó né reverse string, né em vez de name é que eu peguei ali de cima então reverse string pra ficar mais genérico correto e aí o que que nós temos nós vamos ter que passar uma função obviamente que é desse filtro tudo bem e aí o que aí que tem o que que nós temos nessa função primeiro nós temos que retornar uma função nós não vamos escrever a função do filtro diretamente aqui, ó não não nós vamos fazer isso aqui, ó return function tá certo ó aqui é o text que vem então vou colocar até string minúsculo minúsculo é melhor colocar text né pra não deixar acomodar então vamos deixar aqui, ó text tá bom ó e aqui que eu vou escrever a minha função agora pra reverter uma string primeiro tá eu vou testar se existe esse texto depois eu já vou mostrar pra vocês o porquê que a gente testa esse texto se existe esse texto eu vou dar um return aqui, ó return aí como é que eu inverto uma string no javascript então eu vou mostrar pra você antes de escrever aqui na função eu vou te mostrar então oxe manhã aqui vamos lá vamos pegar aqui no nosso console vou colocar aqui uma string tá bom abcd fghi tá bom e aí o que que eu vou fazer para inverter essa string então primeiramente nós temos o que? uma função de inverter array porra nós temos o reverse é uma função reverse é uma função que inverte então as posições do array bom nós temos essa função então basta que nós transformemos a string em um array olha fácil né como que fazemos isso então utilizamos o nosso tão conhecido split ó se eu der split assim ele vai pegar eu vou até colocar com aspas para ficar igual ali na string tá para você ver que é a mesma coisa ele vai pegar cada character cada posição e vai é colocar como um array como um elemento em um array esse split olha só tá certo e aí o que que eu vou fazer então ó olha aqui ó reverse meu filho olha isso pronto menino e aí poxa isso ó basta fazer transformar o array para string epa aí é com nós mesmo olha aí ó só dá um join filho na mesma coisa join daí aspas não coloca nada nele por quê? porque você tá juntando todas as posições ali tá bom caso você queira conhecer um pouco mais sobre essas funções mdn.io barra split barra reverse e barra join tá mdn.io que é a consulta ali na da própria da mozilla melhor coisa que tem né não vá consultar na w3schools caralho beleza olha lá o que vai acontecer pimba na gorduchinha meu filho pimba na gorduchinha meu brother só copia essa parada aqui agora meu irmãozito ó eita e agora eee olá 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 que boa meu filho ó pronto pronto olha esse filtro que beleza de filtro que nós fizemos agora não foi? agora basta pegar o nome dele e utilizar aqui ó no filtro coloquei reverse string vamos testar então salvei vamos lá pro teste abc opa cd fg fg h i j k lm beleza olha lá suíça inverte tudo né galera olha que beleza então beleza tá invertidinho a nossa string criamos o nosso primeiro filtro ó não foi fácil fácil pra caralho suíça tem mais uma coisa interessante que nós podemos fazer com filtro sabe o que é que nós podemos concatenar ou fazer composição de filtros como assim olha aqui estou invertendo a minha string aqui nesse filtro e se eu quiser inverter ela e ainda deixar em maiúsculo basta fazer uppercase olha aí opa uppercase tá certo vamos ver eu vou até dar um zoom aqui pra você ó você vê aqui ó a b c d f g tá certo o título a gente não mudou nada lá não né mas basta fazer a mesma coisa com o título veja aqui ó veja isso aqui ó tem que dar um refresh ó lá tudo maiúsculo né ó tudo maiúsculo e invertido entendeu viu que beleza a facilidade a simplicidade que a gente pode adicionar uma formatação já visualmente dos nossos dados né então é para isso que serve um filtro que beleza vamos agora criar um filtro um pouquinho mais complexo como assim porque nós teremos parâmetros nesse filtro vamos lá então salvar como salvar como né eu vou salvar como exemplo 05 tá bom pra que eu vou pegar aqui ó vou tirar esse filtro porque agora nós iremos criar o nosso próprio filtro tá bom outro filtro quer dizer nós já tínhamos criado vamos criar mais um antes de iniciarmos a criação desse filtro eu preciso só explicar pra você o porquê que é a função aqui ó no return dessa função que é o filtro ei como que é isso isso já deu um nó na cabeça ó olha aqui comigo meu querido você está criando uma função que retorna outra função pro filtro correto essa função que você está criando aqui em cima ela é como se fosse o módulozinho do filtro aquele aquela encapsulação do filtro correto e aí você tem dentro desse módulo aqui ó essa função agora com return então é esta função que você está retornando nesse módulo que é a que está sendo utilizada aqui em cima ó com reverse string correto então isso aqui é como se fosse a chamada dessa função última abaixo do return então você criou esse módulozinho com o filtro e ele está retornando a função a ser utilizada pelo filtro legal? bem fácil isso aí não tem muito erro não bom aí você fica assim bom como é que eu vou criar então outro filtro que simples olha aqui olha isso aqui meu querido né basta concatenar sim essas funções não tem problema não viu é assim mesmo e aí o que nós vamos fazer vamos criar um filtro que tem o que parâmetros correto esses parâmetros vamos colocar então um filtro de truncate que é aquele que para trava a sua string em um determinado tamanho isso aí a gente pode brincar legal que tem dois parâmetros para utilizarmos então vamos criar o nome desse filtro truncate truncate olha aí e aí aquele mesmo esqueminha que nós já sabemos function que é a função aqui desse nosso módulo do filtro opa ok epa aí beleza e aí tem que ter o nosso sempre que o return então você já sabe que é assim ó que funciona o esquema do nosso filtro correto porém eu disse para você né que nós temos parâmetros tá certo vamos salvar aqui e aí como é que nós colocamos então esses parâmetros você lembra ali ó claro que no filtro do reverse string nós passamos o text né então você tem que saber que no filtro você sempre vai receber um parâmetro que é o texto qualquer coisa que está vindo para o seu filtro então você sempre tem esse primeiro parâmetro correto então vamos lá colocamos text e o que mais que eu vou ter no meu filtro do truncate o tamanho que eu vou fixar para travar esse string e qual que vai ser a finalização da string é por exemplo eu posso colocar um ponto 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 um reticências né no caso vamos ver o que que isso significa então vamos lá então eu tenho o primeiro parâmetro que é o meu texto eu vou ter o segundo parâmetro que vai ser o tamanho né ó eu vou colocar em inglês mesmo né length ó length e o final da string que é o end tá certo olha aí beleza e aí o que que eu vou fazer então opa eu já coloquei olha só já coloquei no lugar errado né ó eita é aqui ó é na segunda função é na segunda função tá não pode esquecer disso aí beleza então olha aqui primeiramente eu vou testar se está vindo algum texto porque se eu não testar isso ele vai dar um erro quando você roda o seu javascript como não tem nada ele está tentando executar essa função lá na no reverse string por exemplo e se você não testa se ele já tem ele está executando e dá erro no console não que vá quebrar alguma coisa mas dá erro no console etc não faça isso tá bom então olha aqui como é que nós sempre testa né sempre testa os parâmetros olha só o que que eu falei então sempre testa os parâmetros primeira coisa que a gente tem que fazer é o que testar o texto né é o if test que beleza ok ok esse aqui ele é o pi né então vamos colocar tudo dentro dele porque a gente vai ter que testar o length e o end ainda tudo bem então vamos testar agora o que o length a gente tem que saber o que se ele ó vamos dizer assim vamos setar um valor padrão para ele caso não venha caso você não passe o parâmetro do length que é um tamanho que a gente espera que seja um número se ele não for um número o que que ele é ele é um is não né ó is não meu fio ele é um is não ó se eu colocar um is não left opa caceta aí se eu colocar aqui ó esse is não left eu tô dizendo que se você não passar nenhum número eu vou entrar nesse if tá certo e o que que eu quero definir então eu vou definir agora o valor padrão tá a gente sabe isso aí no S6 ó ó no S6 é diferente hein galera no S6 tem coisa maravilhosa aí vindo tá certo então por enquanto vamos deixar aqui no vamos fazer no S5 é então eu tô testando se o tamanho que eu quero travar a minha string não é o número e aí eu vou setar definir o número pra esse tamanho vou colocar como 10 então o tamanho da minha string é 10 inicialmente tá certo ó e aí o que que eu vou testar o segundo parâmetro que é o end então vamos lá vamos testar o if o end eu tenho que testar se ele é igual o que undefined né caso ele não venha opa undefined caso você não passe o terceiro parâmetro ele vai vir como undefined correto e aí eu seto o valor padrão pra ele que seria basicamente assim ó end vamos colocar uma string no caso espaço ponto 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 né vou colocar junto ponto 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 isso aqui stringuinha que vai ficar lá no final do trunquete beleza testamos esses parâmetros e agora agora que nós temos que retornar o texto como veja aqui vamos fazer mais um teste aqui ó if tá se o meu texto o tamanho do meu texto ó left tá certo ele for menor ou igual ao tamanho definido tá certo eu vou retornar o texto por que isso porque ele não chegou até o tamanho máximo então enquanto eu não enquanto eu não chegar no tamanho máximo definido eu vou retornando o texto né não tem o que eu fazer eu estou retornando o texto sem modificá-lo porém porém né então else se não ele passar então desse tamanho eu vou fazer o que eu vou dar um return aí que o negócio pega aqui ó vou pegar o teste como string test aqui só pra fazer um esquema aqui com substring ó substring tá bom por que eu vou tirar dessa string do teste do início dela que é o zero correto até o tamanho máximo dela que é o end ó então você tem que o tamanho dela é desculpa o length né falei end até o tamanho máximo dela que é o length e aí menino olha adiciono no finalzinho concatando a string do end opa mas que que é isso você é louco essa maracutaia toda aqui rapaz que doideira vamos ver vamos lá pro exercício deixa eu diminuir um pouquinho exercício 05 correto ó pum é no nome então a gente quer o que ó truncate vamos colocar aqui tá no reverse string ainda então vamos colocar truncate né sem nada vamos colocar o nosso filtro acabamos de criar o filtro e ele tá sem nada aqui meu filho vamos ver o que que vai acontecer então eu vou até para deixar mais fácil mais claro aqui vou até eliminar esse do título tá bom vamos deixar direto aqui pronto fica bem mais claro assim ó né suíça beleza olha retornou o texto não deu pau né ó vamos ver aqui não deu merda não aconteceu nada mas então vamos lá A B C D E F G H I I J K L opa opa tá vendo travou travou truncou fez o que o nosso filtro precisava fazer então ele pegou um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez e adicionou concatenou o nosso end aqui ó tá vendo então ele concatenou o finalzinho depois do tamanho dez que simples né mas peraí se você falou que ia passar parâmetro para o bagulho e aí cadê o parâmetro beleza então vamos aí vamos passar primeiro parâmetro que é o tamanho tá vendo ali ó depois do texto é o tamanho então vou passar cinco para o tamanho tá certo vamos ver o que vai acontecer agora a b c d e é ó ó ó cinco pronto agora ele mudou o tamanho padrão que era dez foi para cinco e aquela última o outro parâmetro ali suiceira como é que nós fazemos rapaz só dá dois pontos também mas suiceira é uma string como é que faz fio ó mesma coisa meu irmão ó veja mais por exemplo só para dar um tchum no bagulho vamos ver aqui ó veja mais olha ali olha ali tá vendo ó então aqui você adiciona a string da mesma forma ó como um parâmetro você tá vendo ó eu pego o filtro parâmetro cinco parâmetro veja mais tá vendo e aí estamos lá pronto tá certinho conseguiu perceber né e entender no caso a estrutura que nós temos para utilizar e criar filtros é a chamada da função com o nome do filtro sempre sendo uma função que retorna outra função onde você sempre terá o primeiro parâmetro como a entrada do valor para seu filtro tá e aí o seu filtro sempre tem que ter um return você sempre tem que retornar aquele valor de entrada no seu parâmetro modificado é para isso que serve o filtro tá bom então essa é a nossa estrutura para filtros beleza exercícios né vamos finalizar então nossa aulinha agora com três exercícios muito simples para criarmos filtros no primeiro eu quero que você crie um exemplo para pelo menos cinco filtros padrões do Angular tá então você vai ter que na documentação do Angular dar uma olhadinha lá nos seus filtros e colocar para nós um exemplo utilizando cada um desses cinco filtros tá bom no segundo exercício eu quero que você crie um filtro novo onde você irá passar no input né a sua idade e ele diga se você é maior ou menor de 18 anos e o terceiro é também a mesma coisa para você passar no input lógico esse valor porém você vai passar para um horário né você vai criar um filtro que vai receber um horário e aí vai dizer se é bom dia boa tarde ou a noite então bom dia vai até meio dia né até 12 horas boa tarde até às 18 e boa noite é o resto tá certo bom então veja bem olha aqui vou até dar essa dica no exercício 2 eu quero que você use if e no 3 eu quero que você use um switch tá então é por isso que eu estou pedindo o 2 e o 3 no 2 eu quero if no 3 switch tá bom esse é o nosso exercício da aula 2 agora de Angular sobre filtros tá bom bimim 3 Obrigado.